Oi, cancerianos! Vamos lá pra leitura de vocês. É pra quem tem solo ascendente, Vênus, Júpiter e meio do céu em câncer. Meu nome é Rafaela, pra quem é novo no canal. Vamos começar logo a tiragem, tá? Vou explicando durante o embaralhar, as outras coisas e etc. Tarântula. Eu vou começar com os espíritos animais. Tudo que eu uso aqui tá na descrição do vídeo, tá? Câncer nem sempre é pra você tirar, gente. Tá? Tem semana que não ressoa. Então, se tá saindo uma situação que eu não tô entendendo, que tiragem esquisita. Ai, não faz sentido. Tá tudo errado. Não é pra você. Joga pro universo, tá? Tem semana que não é, não. Não fique só no signo solar, tá? Vê os outros signos do seu mapa também, gente. Ascendente, Lua, Vênus, Júpiter e meio do céu. Tá relampejando. Pra fazer, saber esse signo, tem que fazer o mapa astral. Aqui na descrição do vídeo, eu sempre deixo um link, que eu acho que ainda tá de graça pra fazer. Depois você olha lá. Escorpião com leão. E a tiragem, ela pode vir espelhada. Quando a situação de uma pessoa conectada, você sai na tua tiragem. Gente, é extremamente comum isso acontecer. Então, se eu focar no personagem, não quer dizer que você é a pessoa que eu tô focando, não, tá? Você pode ser uma outra pessoa na situação. Cisne. E o cordeiro. Câncer. Eu tô sentindo aqui, que tem uma... Gente, tá começando a ventar pra caramba aqui. O cordeiro fala de inocência. A borboleta fala de uma pessoa que se faz de sonsa. Eu tô sentindo aqui, o... Vamos considerar que você é esse cordeiro, tá? Você pode ser tanto leão. Pode ser também esse escorpião aqui. Não sei o que você faz da tua vida. Vamos focar que você é essa pessoa aqui. A maioria é. Tem uma pessoa que vai te proteger aqui de uma pessoa maldosa. Tem uma proteção aqui de... Alguma pessoa vai te proteger de uma pessoa maldosa aqui. Quer te proteger ou vai te proteger de uma pessoa muito maldosa. Uma pessoa que tem muito carinho por você. Aqui pode ser amizade, tá? Não é só romance, não. Você precisa da tua família. Esse escorpião é uma pessoa incomodada com a conexão de vocês. De você e com essa pessoa. Gente, tá ventando muito aqui, ó. Tão vendo? É o todo aqui da janela que eu moro... Em cima, né? Tinha uma pessoa que é meio maldosa. É uma pessoa que se faz de sonsa. Mas é uma pessoa que sabe que tá fazendo maldade, mas se faz de sonsa. E tem uma inocência da tua parte aqui. Essa pessoa vai fazer de tudo pra te proteger, câncer. Aí pode ser você querendo proteger alguém. Uma criança inocente. Uma pessoa que você tem carinho que é inocente. De alguém maldoso aqui. Vamos ver com o oráculo. Solve um negócio aqui. Vamos ver com o goddesses, gods and guardians. Gente, mas tá ventando demais. Olha o barulho, tá vendo? O de torre, é torre. É a energia da torre. Máscaras que caem aqui. Visionário no fundo do baralho. Vamos ver o que eles vão falar aqui. Expanda a sua consciência. Tem uma coisa aqui que vai ser descoberta. Ah, viu? Carinho e nutrição. Ah, uma pessoa que tem muito amor por você. Que quer te proteger de um perigo aqui. De uma pessoa maldosa. Um perigo. Quer te defender. Vamos tirar aqui o message from heaven também. A gente vai pro tarô. E realmente tem uma inocência da tua parte. Aí, gente. O que que essa pessoa fez? Ou quer fazer? Esse corpião aí? Eu não sei. Você que é uma pessoa que tá irritada. Tá irritada. Não tá gostando da tua conexão com essa pessoa, não. Isso aqui pode ser que vai acontecer ainda, né, gente? Virou sozinho. Fale para nós. Nós estamos sempre escutando. Aqui é a própria espiritualidade. Abraça a gente no seu coração. Vamos tentar se ver esse 11 aqui. Mantenha-nos em seu coração e não em sua casa. Não há problema algum de desorganizar. Aqui vai ter uma situação que... Vai ter alguma situação que vai causar uma... Eu não sei. Eu não sei. Vamos ver. Gente, não repara o barulho não que eu tirei o todo. Até tive que pausar o vídeo aqui que eu tirei o todo. Vai fazer barulho porque tá muito vento. Tá? Tá vendo uma tempestade aí. Enfim. Vamos pro tarô. A morte fala de finalizações. Vamos ver aqui. O enforcado invertido. Com a justiça. Embalha dessa pessoa. Se a pessoa fez alguma coisa errada, eu queria fazer alguma coisa errada com você. Ou câncer. Que alguém tá querendo te defender aqui. Às vezes essa defesa pode ser no debaixo do outro. Você nem tá sabendo, tá? Alguém tá te caluniando no debaixo do outro. Tem uma pessoa te defendendo. Eu não sei. Justiça fala de carma. Essa pessoa tá ferrada. Essa pessoa você pega. Os enamorados invertidos. Embaixo desse leão. Essa pessoa que tá te protegendo. Com o papo, ela foi no baralho. Quanto de ouro. Uma pessoa fechada. Por que esse enforcado tá invertido aqui? Dois de copas. Dois de copas. A parceria com essa... A sua parceria com essa pessoa irrita essa pessoa. Irrita. Essa amizade. Esse romance vem com essa pessoa. Seis de paus. Fala de uma pessoa que quer ganhar. Tô dizendo que quer ganhar qualquer custo. É uma pessoa que quer tá pra olhar uma parceria com alguém aí. Ô câncer. Cavaleiro de espada. Fala de corte. Comunicação rápida. Daqui a mais. Rainha de espadas. Rainha da razão. Rainha da... Com o rei de espadas. Duas pessoas aqui. Você vai descobrir que essa... Você vai descobrir numa conversa. Uma pessoa que te ataca. Que... Que quer atrapalhar tua conexão com alguém aqui. Que você gosta. Aqui tem um amor mútuo, tá? Amizade. Romano. Seja lá o que for. A gente tá... Tá... Tá com... Um som até de redemoinho aqui. Que tá vindo uma tempestade. Nove de paus. Fala de andar na dor. De dificuldade. Cinco de paus. Fala de competição de concorrência. Tem um pouco de competição aqui. Que estranho. E o que a gente fala? Tá aqui. Oito de copas. Uma pessoa... Essa pessoa quer falar com você. Essa pessoa que tá te defendendo aqui. Quer falar com você. Sobre o que que tá acontecendo. Pode tá acontecendo nos bastidores. Porque você não tá sabendo. A pessoa tá te defendendo nos bastidores. A pessoa quer falar com você. Pra você se afastar dessa pessoa. De copas, de copas, de... Gente, que barulho é esse? Vou fazer uma tiragem mais rápida, tá? Enamorado desinvertido. Porque eu não sei se... Cinco de ouro é uma pessoa sendo abandonada. E namorado desinvertido pode também simbolizar uma pessoa que quer acabar com a tua conexão com essa pessoa que gosta de você. É uma pessoa legal. O namorado também fala de uma conexão de almas. Eremita. Fala de uma sabedoria. A pessoa sozinha. O mundo. Finalização de ciclos importantes. E o mundo também fala de finalização... De viagem. Pode ter uma distância envolvida. Porque pode ser até que você nem esteja lidando diretamente com essa pessoa que tá te defendendo. Antes eu vou fazer uma tiragem mais rápida porque eu acho que... Tá meio estranho esse negócio. Lua fala de coisas ocultas. Muitos de vocês não sabem que tem uma pessoa tentando atrapalhar a tua conexão com alguém. Que você tem amor mútuo aqui. A parceria de amor mútuo. Uma pessoa que tá com inveja, com ciúme da tua parceria com alguém que é muito legal. Ou que... Uma parceria que vai surgir que é muito legal. A carta da morte final. Quer dizer, uma pessoa que quer acabar de qualquer jeito. E tu tá sentindo aqui, Câncer? Que é uma pessoa que é capaz de tudo pra acabar com essa conexão aqui. Mais um. Gente, muito forte o círculo de amizades. Quatro de paus. Pra maioria de vocês é um círculo de amizade em comum aqui. Tá? Mas pode ser o círculo de família e de trabalho. Tá? Nossa senhora. É um todo que tem aqui, gente. A maioria de vocês é amizade. Quando eu falo a maioria é amizade, gente. É a maioria. Não é todo mundo, né? Obviamente. O imperador. Essa pessoa tá decidida a te falar, a ficar com você. Essa pessoa tá decidida a permanecer nessa conexão. Então, esse escorpião fez de tudo pro leão desistir de você. Só que é com o imperador. O imperador é uma pessoa que tem certeza do que quer. E quer te defender. Não. O cordeiro é uma pessoa linda. É minha parceria. Com ele que eu quero ser amigo. Quero ter um romance. Que tá falando besteira. Hora de agir. Três de paus. E o papa. Pra finalizar o tarô. Eu vou tirar logo o anjo do romance. Porque pode ser... O conselho vai ser tanto pra romance quanto pra amizade. Tá? Um anjo do romance. Nove de copas invertido. De novo. Cinco de pau. Tem cor de competição. Que concorrência. Nove de copas invertido. É uma pessoa que não quer ver tua felicidade, câncer. Não quer ver tua felicidade. Depende até uma pessoa que você conhece. Dez de ouro. Fala de... Pode ser uma cor de família, tá? Ou então, se for questão de romance. Esse leão. Que é algo sério com você mesmo. Da mais que o hierofante fala de comprometimento. De repente, tem uma pessoa de romance. Quer formar uma parceria com você. E essa pessoa que... Uma terceira energia tá irritada com isso. Mais um. O mago faz materializar um novo início. Com o carro, fala de progresso. Você vai descobrir. Vai ter uma conversa com essa pessoa. Que se for nos bastidores. A maioria é com essa lua. Você nem tá sabendo de nada. Essa carta faz uma pessoa inocente. Nem sabe o que tá acontecendo. Ainda mais com a borboleta. Que faz uma pessoa assim, sabe? Voando aí. Sozinha. Não sabe. A maioria de vocês não sabe. Tem de espada invertida. Uma dor que não tem fim. Ai, a de copa fala de choro, de emoção, de tristeza. Nossa, mas por que eu falei tristeza? A de copa fala de amor. Só que nesse baralho tem muita água. Tá falando de choro pra mim também. Essa aqui é uma pessoa que não aceita. Essa pessoa não quer que vocês fiquem juntos. De jeito nenhum. A justiça. No final. Cada uma colher que plantou aqui. A conexão de vocês nascer ou permanecer com esse leão aqui. É destinada já. Já tem uma justiça divina aqui. Essa pessoa pode tentar de tudo. Que não vai conseguir atrapalhar. Não vai. E vai colher coisa ruim. Ah, tem o que é de competição. Aqui pode ser também se for romance. Como eu já falei aqui mil vezes. Uma terceira energia que ama você. Gosta de você. Eu gosto do leão. Que quer atrapalhar a conexão de vocês. Porque gosta de uma das partes. Aqui fala de competição também. Aí pode ser. Aqui não tá só romance não. Tá amizade. Uma parceria de trabalho. Mais um. Enforcado. Enforcado. Não sei. Você não... Uma pessoa parada. Que você tá... Essa pessoa... Essa pessoa... Você não pode nem se defender. Essa pessoa pode tá falando mal de você. Pensei o leão. Você não pode nem se defender. Você tá de mãos amarradas aqui. Sacanagem, viu? Pra finalizar o tarot. Eu vou tirar o anjo do romance. Mesmo ser vindo também pra amizade, tá? O diabo. É uma pessoa cheia de maldade. Sabe? Uma pessoa maldosa. Sacana. Dois de ouro. Duas caras. Essa cara faz de manipulação. Dois de ouro. É uma pessoa que conhece vocês dois aqui. Ou vocês duas. Amor não correspondido. Se for questão de romance. Uma pessoa que quer tá atrapalhado teu romance. Que não se conforme de ver você com uma pessoa que você ama. Porque gosta de uma das partes. Só que qualquer parte que essa pessoa goste. Não gosta dela. Vocês dois se amam aqui. Ou vocês dois. Anjos do romance. Se for uma questão de... Reconciliação. Alguém do seu passado está voltando pra sua vida. Você é sozinho. Se for questão de amizade. É alguma pessoa de um grupo de amigos. Quatro de paus. Que vai ser excluído. Se você é esse cordeiro aqui. Tem quatro de paus. Muita amizade pra mim, tá? Se for amizade. Aqui pode ser romance também. É uma pessoa que fez maldade com você. Você não tava sabendo. O mal de você. Seja o que for. Que vai ser excluído de um grupo. Vai ficar todo mundo do teu lado. Ó. Tá relampejando. Química. Uma grande atração magnética aqui. Se for romance também. Principalmente. Se for amizade. Pode ser que você tenha sido afastado desse leão aqui. Que é uma pessoa legal que te ama. Por causa desse escorpião aqui, tá? Na amizade. Ah, é muita carta. Cuidado com as bandeiras vermelhas. Os sinais estão te alertando. Essa carta fala de sinais esquisitos. Uma pessoa que demonstra os sinais estranhos assim. Novo amor. Mais um pra finalizar aqui. A tiragem. Deixe seu ex. Tá na hora de você purificar a tua energia. Aqui pode ser questão de romance. Um ex. Que não aceita. Que você vai ficar com a pessoa que você ama. E não aceita. Que atrapalhar. E não vai conseguir. Novo amor. Alguém acaba de despertar o romance dentro de você. Então, tem vários cenários aqui. Pode ser um ex. Uma ex. De alguma parte aqui. Que não aceita. Você vai com essa pessoa. Pode ser um amigo de vocês aí. Que gosta de uma das partes que iria atrapalhar o romance. Pode ser uma coisa de amizade. Entendeu? Alguma pessoa que... Num ciclo de amizade que... Não sei. Tava mal dando você nos bastidores. Vai ser descoberto. E vai todo mundo ficar do teu lado. Entendeu? Aí você bote na sua realidade aí. Tá? E ou você pode ser... Você pode ser uma das três partes aqui. Tá? Como eu falei. Câncer. Não sei o que você faz da tua vida. Você que vai saber quem é quem. Tá bom? Então, deixa aí nos comentários. Se... Se tá ressoando. Né? Um de vocês vão descobrir ainda. Semana que vem. Eu volto com mais tiragem para cá. Você tá? Um beijinho. Um beijinho.